Girl, how I love you, I can't love myself Stay awake, I wish for someone else Girl, how I love you, I can't love myself Stay awake, I wish for someone else Peço que me ouça, é melhor isso ter um fim Não quero te ver e não queria que fosse assim Se tu soubesse o que se passa na minha mente Iria entender, já te falei mais de mil vezes Que eu não sei o que fazer Desculpa moça, não é que eu não esteja mais afim Mas sei que é melhor pra você do que pra mim Quanto mais o tempo passa, mais eu penso em você E eu sei onde isso vai, não quero ver você sofrer Pode até parecer que é fácil pra mim Mas sei que vou sofrer pra te tirar de mim Talvez cê vai ficar triste sem entender Mas saiba que eu só quero o melhor pra você Garota, como vou te amar se eu não me amo? Só tenho regredido apesar dos anos Você conhece meus segredos mais ensantos Eu faço, mas sempre desisto dos meus planos Garota, como vou te amar se eu não me amo? Só tenho regredido apesar dos anos Você conhece meus segredos mais ensantos Eu faço, mas sempre desisto dos meus planos Você sabe que eu tentei Fingi que eu sei transmitir amor De novo eu falhei E agora não sei pra onde eu vou Garota, como vou te amar se eu não me amo? Só tenho regredido apesar dos anos Você conhece meus segredos mais ensantos Eu faço, mas sempre desisto dos meus planos Garota, como vou te amar se eu não me amo? Só tenho regredido apesar dos anos Você conhece meus segredos mais ensantos Eu faço, mas sempre desisto dos meus planos Girl, how I love you I can't love myself Each day I wake up Wish for someone else Girl, how I love you I can't love myself Each day I wake up Wish for someone else